Dona Hoje não senti mais nada Dona Vou lembrar lá do passado Nós de mãos dadas lado a lado Mas nos perdemos pela estrada Dona Onde estão seus sentimentos? Foram tantos juramentos Noite adentro, madrugada Dona Pra que tanto sofrimento? Será que foi um passaterno? Será minha namorada? Dona Dona Será que foi de brincadeira? Jurou amor pra vida inteira Hoje não senti mais nada Dona Dona Vou lembrar lá do passado Nós de mãos dadas lado a lado Mas nos perdemos pela estrada Dona Dona Onde estão seus sentimentos? Foram tantos juramentos Noite adentro, madrugada Dona 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 Plan Coccador Pra que tanto sofrimento? Será que foi um passatempo? Será minha namorada? Dona Pra que tantoром Será que foi um passatempo? Será minha namorada? Dona, pra que tanto sofrimento? Será que foi um passatempo? Será minha namorada?